Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes da nossa prática eu quero falar duas coisas importantes. A primeira é um dos pilares do Yoga, que é a não violência. E a não violência, ela vai aparecer na nossa vida de várias formas, né? Seja nos nossos relacionamentos interpessoais, a forma como a gente se relaciona com o mundo e com as coisas. E durante uma aula de Yoga, a prática das posturas, ela vai se traduzir na forma como a gente lida com o nosso próprio corpo. O que isso significa? Significa que às vezes uma postura, ela exige um esforço que está além do que o meu corpo pode naquele momento. Então, eu tenho que pensar que não é o meu corpo que vai se adaptar à postura, e sim a postura que deve se adaptar ao meu corpo. Para que eu não me machuque, para que eu não me violente, de certa forma. Então, a gente tem que ser muito generoso com o nosso corpo, entender as nossas limitações. E aos poucos a gente vai conseguindo superar os nossos limites, com a prática, com a frequência, com a constância. Então, isso é uma das coisas mais importantes. Quando vocês virem que tem alguma coisa que ainda não é possível você fazer, adapte, faça ajustes. Não se machuque. Ok? E a segunda coisa é sobre a aula de hoje, que eu montei uma aula que está focada no nosso sistema nervoso. Que é um sistema que ele integra todos, enfim, nosso corpo inteiro, né? Todos os nossos sentidos, o funcionamento dos nossos órgãos, os nossos movimentos, enfim. Todas as nossas ações e também está muito relacionado com as emoções, né? É nesse período que a gente está vivendo o nível de estresse, a ansiedade é alto. Então, a gente vai trabalhar pensando bastante nisso hoje durante a nossa prática, né? Pensar que as ansiedade, as emoções, elas podem gerar padrões respiratórios restritivos que podem até levar a tensões e a doenças crônicas. Então, a gente vai tentar dissolver isso buscando outros mecanismos de respiração e focar na ação do nosso corpo, né? Onde vai iniciar a nossa aula com o pranayama. O pranayama são como se fossem exercícios respiratórios. Na verdade, em sânscrito, o pranayama significa o controle do prana. E o prana é a energia vital. E a energia vital é dada também pela nossa inspiração. Então, quando a gente consegue controlar a nossa inspiração, a gente equilibra o nosso sistema, equilibra o nosso organismo e consegue enxergar as coisas de uma maneira mais clara, com menor nível de ansiedade e de estresse. As posturas que a gente vai ter hoje, nem todas são de relaxamento, obviamente. Algumas exigem força, equilíbrio, flexibilidade. E no momento que a gente estiver fazendo ela, a gente vai estar se concentrando no nosso corpo. Mas após esse esforço, a gente vai conseguir atingir um grau de relaxamento muito grande. Bom, então é isso. Vamos para a prática? Bom, a gente vai iniciar a nossa aula sentado. Busca uma posição confortável pelos seus pés. Você pode colocar os calcanhares alinhados na frente do seu quadril. Ombros relaxados, afastados das orelhas. Repouse as mãos sobre os joelhos. Com a mão direita, você vai flexionar o dedo indicador e o dedo médio. Esse exercício que a gente vai fazer agora é de respiração polarizada. Então, a gente vai inspirar e expirar, alternando as narinas. A gente vai iniciar com o polegar tapando a narina direita e expirar pela narina esquerda. Com o indicador, tapa a narina esquerda e expira pela direita. Depois, inspira pela direita. Tapa a narina direita e expira pela esquerda. Inspira. Troca. E assim por diante. Se você quiser fechar os olhos para intensificar essa inspiração, ajuda bastante. Então, vamos começar? Inspira. Inspira. Trocou o lado. Expira. Inspira. Troca o lado. Expira. Continue fazendo essas respirações no seu ritmo. Espira. É isso aí. Espira. Você pode entrar e se permanece ao seu Tubos. Amém. 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 Na próxima respiração, a gente vai finalizar. Repouse as mãos sobre os joelhos e perceba por alguns instantes o ritmo natural da sua respiração. Agora a gente vai começar um pouco com o aquecimento, fazendo movimentos circulares com a cabeça, sincronizando o movimento da cabeça com a respiração também. Então, quando eu levar minha cabeça para trás, eu inspiro o ar e ao trazer a cabeça para frente, eu expiro. Mantenha o ritmo desse giro com o ritmo da sua respiração. Mantenha o ritmo da sua respiração. Centraliza a cabeça e inicia para o outro lado. Mais uma vez, mantendo o ritmo da sua respiração, sincronizado com o ritmo dos giros com a sua cabeça. Centraliza a cabeça e inicia para a sua cabeça. Agora, o movimento circular com o tronco, sincronizando com a respiração. Inspira, joga o tronco lá para trás e expira, traz o tronco para frente. Inverte o sentido. Mobilizando a sua coluna. Inverte o sentido. Inverte o sentido. Inverte o sentido. Amém. E ao finalizar, a gente vai mudar de posição com as pernas estendidas sobre o tapete, pernas unidas. Inspira, leva os braços acima da cabeça, ombros relaxados, abdômen ativo, pernas ativas. Mantenha a respiração lenta e profunda, inspira profundamente, solta o ar lentamente. A gente está em Dandasana, a postura do bastão. É uma postura de estabilidade. Relaxa os ombros e afasta os ombros das orelhas. Na próxima expiração, flexiona o tronco em direção aos pés. Sem flexionar os joelhos, a gente tenta trazer o seu abdômen o mais próximo possível das coxas. A gente está em Pastimottanasana, também conhecido como a postura da pinça. Vai sentindo na sua inspiração ganhar espaço. E quando você expira, solta o ar, a gente tenta avançar mais para frente. Percebendo os limites do seu corpo. Aprofundando cada vez mais na respiração. Inspira profundamente. Vai soltando o ar, lentamente. Tenta chegar mais próximo do joelho. E mantém. Na próxima expiração, sobe. Agora, a gente vai para a postura do barco. E nessa postura, a gente tem algumas variações. Flexiona os joelhos. Vai inclinar um pouco o tronco para trás. E ao segurar atrás dos joelhos, eu posso manter assim, se eu preferir. Se eu conseguir, eu posso soltar os joelhos com os joelhos ainda flexionados. E para um desafio ainda maior, eu posso tentar estender os meus joelhos. Cada um vai sentir o limite do seu corpo, a sua possibilidade naquele momento. Mantém a respiração profunda. E volta. Traz os joelhos bem próximo do peito. Abraça as pernas. Recolhe a cabeça. Continue fazendo respirações profundas. Agora, a gente vai sentar sobre os calcanhares. Levar a cabeça, o topo da cabeça no chão. Tentar encostar as mãos lá na perna. Lá no pé, se for possível. A gente está na postura do coelho. Continue fazendo respirações profundas. Mantenha. Agora, a gente vai levar as mãos à frente da cabeça. Estender os joelhos. Estender os joelhos. Estender os braços. Injeitar na postura do cachorro com a cabeça para baixo. Tentar levar os calcanhares lá para o chão. Aprofundar. Tentar levar o peito em direção às pernas. É como se eu quisesse encostar as pernas. Aprofundar as costas. Respira profundamente. Vai ganhando espaço. Vamos lá embaixo. Scriptures. Aprofundar. Olha. Vamos lá no espaço. as pernas, aos braços, joelhos flexionados, e vai desenrolando a coluna, a cabeça é a última que volta. Vamos entrar agora em Tadasana, postura da montanha, unindo as pernas e os pés. Tadasana, abdômen ativo, pernas ativas, quadril encaixado, ombros relaxados, olhar no horizonte, o queixo está paralelo ao chão, respire profundamente. Agora, a gente vai para a postura da árvore. Transfere o peso para a perna direita, e agora você vai escolher a altura que você vai colocar o seu pé esquerdo. Pode ser próximo ao chão, acima do joelho, o importante é não colocar no joelho, tá? E a posição das mãos também é onde você se sentir confortável. Não tem problema, se você perdeu o equilíbrio, se desfez a postura, retorna, mantém respirações profundas. Ombros relaxados, afastados das orelhas. Respirações profundas. Joelho apontando para fora. Desfaz os braços, desfaz as pernas, transfere o peso do corpo para a outra perna, para a perna esquerda. Eleva a perna direita na altura que você achar mais confortável no momento. Ajusta a posição dos braços. Mantenha o foco no olhar. Ajuda a ganhar estabilidade, equilíbrio. Queixo paralelo com o chão. Não tem problema se você desfez a postura, perdeu o equilíbrio por um instante. Retorne. Mantenha a respiração tranquila. Desfaz a posição das mãos e das pernas. Agora, a gente vai afastar as pernas. Ajustar a posição dos pés. Então, o pé direito abre em 90 graus. O pé esquerdo, um pouquinho para dentro. Braços abertos na altura do peito. Leva a mão direita lá para o chão ou na altura que você conseguir. Mão esquerda apontando para o céu. Se você conseguir, pode olhar lá para a mão esquerda. A gente está em triconasana, a postura do triângulo. Tenta equilibrar o peso do corpo ou distribuir entre os dois pés. A mão, ela só está de apoio ali, não para transferir o peso do seu corpo. É um ponto de equilíbrio só. Desfaz o braço. Vira o quadril para o pé direito. Com a mão esquerda, vai segurar o punho direito. Inspira, leva o corpo lá para trás. Expira. Traz a cabeça em direção ao joelho direito. Está em Pachotanasana, um alongamento lateral intenso. É uma postura de reverência. A cada expiração, a gente consegue ganhar mais espaço, aprofundar um pouco mais. Relaxa a face. Mantém respirações profundas. Inspira, volta. Troca o pé. Agora, perna esquerda, apontando para fora. Braços na altura do ombro. Desce novamente em triconasana. Olhar lá para o céu, se for possível. Tchau. 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 Ajusta o quadril em direção ao pé esquerdo, segura o punho esquerdo, inspira, leva o tronco lá para trás, expira a cabeça em direção ao joelho esquerdo. Mantém respirações profundas. Amém. Inspira, volta, desfaz a posição das mãos, ajusta os pés apontando lá para frente. A gente vai inspirar, descer, colocando as mãos na mesma linha dos pés, cotovelos flexionados, os joelhos estendidos e a cabeça em direção, topo da cabeça em direção ao chão. Amém. 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 importante para a gente ir assimilando também os esforços que a gente está fazendo durante a aula. Muito bem, agora a gente vai entrar em seis apoios na postura do gato e da vaca, mãos na linha dos ombros, joelhos na linha do quadril, inspira, leva a cabeça lá para o alto, quadril para o alto, coluna para baixo, expira, queixo em direção ao peito, acentua a curvatura da coluna lá para cima, vai seguindo o ritmo da sua respiração com a variação da postura, ao expirar sente as mãos empurrando o solo. Amém. 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 Centraliza a coluna. Agora, a gente vai estender perna direita e braço esquerdo, mantendo a coluna aí estabilizada. A cabeça alinhada com a coluna, olhando lá pra baixo. Abdomen ativo. Desfaz a postura, relaxa a outra mão. Inspira, trocou o lado. Desfaz a postura, relaxa a outra mão. Retorna, relaxa a mão de apoio. Agora, em Yoga Mudra, a gente vai levar os braços unidos, mãos unidas, atrás do corpo e elevar na altura dos ombros. Respirações profundas. Respirações profundas. Desfaz os braços. Relaxa. Desfaz os braços. Desfaz o objetivo. Sente os efeitos da postura. Agora a gente vai transferindo as pernas. Vai deitar lateralmente, apoiando a mão sobre a cabeça, quer dizer, a cabeça sobre a mão. Eleva uma das pernas e tenta pinçar o dedão do pé com a mão. Se não for possível elevar a mão ou elevar a perna nessa altura, você pode tentar segurar a sua perna na altura que você conseguir. Ou simplesmente elevar a perna o máximo que você conseguir e apoiar a mão no chão para manter a estabilidade. Muito bem, desfaz a posição da perna, do braço. Vamos trocar o lado, deitando lateralmente, cabeça apoiada na mão. Eleva a perna, segura com o braço. Lembrando de fazer ajustes na postura, caso você sinta necessidade. O que você pode fazer ajustes na postura, caso você possa fazer ajustes na postura, muito bem, retorna a perna. Agora a gente vai para uma postura de inversão. Caso você esteja no período menstrual ou tenha pressão alta, a gente vai para a postura da mesa invertida, com as mãos, com os braços e pernas estendidos. Agora, caso não tenha nenhuma das circunstâncias, a gente vai para a ralassana, que é a postura do arado. Com as pernas estendidas, quadril elevado, leva as pernas acima da cabeça, lá para trás. Você pode manter as mãos apoiadas nas costas ou estendidas no sol. Joelhos estendidos, respiração profunda. Licença. Salta. Amém. Soltando o ar, a gente vai levando as costas em direção ao solo, desenrolando lentamente. E agora a gente vai abraçar o joelho direito, deixando a perna esquerda estendida. Abraça, traz ele em direção ao peito, sente o seu abdômen massageando a sua coxa. Amém. 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 Fique aqui por alguns instantes, por alguns momentos, por alguns minutos. Aproveite. Eu vou me despedindo, mas eu desejo que você tenha aproveitado, que essa aula faça muito bem para você. Namastê. Amém. 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 Obrigado.